Mais um número. Número 10! Número 10. Comparação? Mas com quem ele vai comparar, Léo? Com quem? Leonora Aquila, vira e mexe a comparada. Ah, Pabllo Vittar, coloca aí. Pabllo Vittar está no topo do sucesso. Faz parceria com grandes nomes da música nacional. E internacional também. Léo Aquila já confessou ser fã da artista. Eu sou fã das músicas, eu sei cantar todas, eu adoro, eu imito. Você canta o Pabllo Vittar? Ah, eu gosto demais de tudo que ele faz. Eu acho que Deus tem mais é que abençoar e abrir as portas mesmo. E que venham outros, gente. Venham muitos Pablos Vittares por aí. Ela desabafou sobre a inevitável comparação. Eu estou muito feliz com o sucesso dele. Eu acho que ele abrindo as portas, através desse sucessão, outras pessoas virão. Até eu vou se ele entrar, se ele deixar. E tem mais. Lançou uma campanha para cantar com Pabllo Vittar. Olha só. Vamos fazer um feat, Pabllo Vittar. Hashtag Léo Aquila e Pabllo Vittar. Você gosta de ser comparada com Pabllo Vittar? Um beijo, Pabllo. Beijo, Pabllo. E vou ser bem sincera. Eu acho que ser comparada a Pabllo Vittar... Eu não sei quem são os doidinhos que fazem essa comparação. Acho tão desnecessário, porque a gente é muito diferente. Como comparar com a Adriana Galisteu? Então, é. Só porque é da mesma classe, entendeu? A classe das apresentadoras, a classe das cantoras, a classe das drag queens. Eu acho que, por ser da mesma classe LGBT, as pessoas acabam comparando, né? Mas é uma comparação que não cabe. Eu sou mais velha que ela. Ela surgiu há pouco tempo. Olha, para você ver, em tão pouco tempo, ela já conseguiu coisas que eu nem alcancei ainda. Ela virou um grande fenômeno. Mas eu acho que ser comparada a Pabllo é luxo. É, tá na vantagem. Tá tudo certo. Quando alguém fala assim... Outro dia eu tava numa feira andando, tinham seguranças perto, porque tinha muita gente. Aí eu passando, alguém assim, olha, quem é, quem é, quem é? Ah, é a Pabllo. Você falou... Gente, sou eu, a Léo, a Ráquila, não é a Pabllo. Mas que bom, né? Porque bem mais velha que ela, ser comparada com ela, tá ótimo. Ela é belíssima, né? Pra mim é vantagem. Ela é linda, maravilhosa. Belíssima, belíssima. E continua aceitando o convite pra fazer um fitzinho. Se ela quiser, chama a amiga que a gente vai. Claro. Linda, sem problema nenhum. Você acha que pra ela tá sendo mais fácil? Na sua época era mais difícil, né? Muito mais difícil. Na sua época agora também, né? Mas o começo. Claro, Lu. Quando eu comecei, nem internet não tinha. Então, ou você tinha aí a grande sorte, ou trabalhasse muito, que foi o que eu fiz, pra conseguir entrar numa emissora de televisão, ou você não tinha como se divulgar. Não tinha, não tinha. A RedeTV foi a primeira. Aí a RedeTV vinha aqui, falei, não, ai, fiquei lá na porta. 20 horas, 8 horas da manhã, eu tava montada a 10, você não sabe dessa história, né? Não. Foi assim que eu entrei na RedeTV. Quem disse isso? 8 horas da manhã, eu linda, montada na porta da RedeTV. E dois dias seguidos. No primeiro dia, ninguém nem ia ir pra mim. No segundo dia, alguém parou e falou assim, vem cá, você é louca? O que você tá fazendo esse sol aqui, com essa peruca desse tamanho, rachando coco aí. Falei, mas eu quero, eu tenho uma ideia, eu quero ser ouvida. Essa pessoa me pôs pra dentro e eu nunca mais saí. Olha que loucura. Você se lembra quem foi na época? A Mônica Pimentel. A Mônica Pimentel, que hoje é no Discovery. Um beijo, adoro a Mônica. A Mônica é maravilhosa, foi ela que me abriu as portas. Ela é uma figura. Ela me deu a chance de conhecer tudo e todos aqui dentro, e eu fui ficando, fui ficando, fui ficando, e já são anos. A diretora artística da RedeTV, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Foi ela que me pôs uma noite afora, foi ela que me deu todas as oportunidades. Talvez eu seja a Léo Águila por causa dela. Ah, que gratidão bonita. Porque hoje, hoje é assim, ó, parte na porta de uma emissora, não te deu a oportunidade, o que você faz? Vai embora pra cá? Faz um vídeo, põe na internet, é pronto. É uma janela pra universo. É assim também, né? Mas muita gente que achou que nem ia ficar famoso, ficou e foi assim. É, mas... A Pabla é filha da internet, por exemplo. Tá, mas é, pode ser. É, ela é filha da internet. Você acha que uma drag conseguiria o sucesso que ela alcançou hoje, se não tivesse tido as precursoras, como você? Você esperava que algum drag chegasse nesse momento como a Pabla? Chegou assim, esse sucesso quase mundial, né? É uma loucura. Eu tenho acompanhado a Pabla, ela me parece uma pessoa bem centrada. Eu acho que cedo ou tarde, quando passar esse furacão, ela vai conseguir assimilar as coisas e perceber que ela deve gratidão a quem tava atrás, como eu devo a quem tava atrás de mim. Ah, gratidão é uma palavra bonita também. Eu sempre falo da Roberta, da Rogéria, por exemplo, da Roberta Close. São pessoas que antes de mim já estavam na luta e eu talvez só esteja aqui porque elas enfrentaram o mundo pra que nós pudéssemos ser chamadas de atrizes, de cantoras, de apresentadoras, de repórteres, né? Elas tiveram que dar a cara a tapas. Assim como eu, você sabe que foi a primeira drag queen no Brasil a cantar. Naquela época não era nem permitida, as pessoas nem cantavam. Ninguém nem pensava nisso. E eu lancei um CD chamado Tô Louca. Se Joga Pintosa, não é? Que tinha Se Joga Pintosa. Que fez o maior sucesso na época. Você vendeu o carro? Nossa, foi. Tive que vender a alma. Quase vendi o rim, quase. O útero. O útero, que eu não tenho, pra lançar, pra bancar tudo aquilo, pra bancar o meu sonho e que é o sonho de todas elas. Então quando eu vejo a Pabllo que tá fazendo sucesso, eu não fico no recalque. Eu não fico com inveja. Ao contrário, eu falo, ó, ela é a resposta da minha luta. Eu venci através da Pabllo, eu venci. E continuo na luta até hoje. Tá feliz? É, tô muito feliz, lógico. Agora tem uma coisa, viu? Em relação a fazer sucesso ou não, como cantora, eu tenho uma coisa a dizer, que eu disse no programa da Sena Abrão e vou repetir aqui pra vocês e pra todo mundo em casa. Calma, a história ainda não acabou, eu não morri. Eu adoro isso. Calma, a história não acabou. É verdade, não acabou. Enquanto tiver história, tem possibilidade. Amor, a história só acaba quando acaba. Gente, outra coisa, né? A bicha tá linda, não tá? Ó, olha esse corpo. Olha isso. Nossa! Você tá magrinha, né? Tô magrinha, perdi 12 quilos com a minha dieta. Qual a dieta é essa, gente? Maravilha, maravilha. Mas também não é justo, né? Porque, assim, eu sei que você tem o melhor dos dois mundos. Você tem perninha e também tem um pouquinho de homem aí, né? Eu faço quadragens de quatro e tudo, amiga. Você não tá entendendo. Amor, mas não é justo, porque perninha de homem é melhor, né? Tem a genética que ajuda, né? Aí não tá justo também, né? Eu vou fazer quadragens de quatro depois pra você ver. Eu desço com o bumbum no chão no show. Não, não pode deixar. Eu acredito, gato. Eu acredito. Sem problema. Não precisa provar, não.